No Corinthians o goleirão Cássio foi o personagem da entrevista coletiva desta terça. Veja com Jonas Campos. De domingo para segunda o Corinthians dormiu líder do campeonato brasileiro, mas de segunda para terça o timão perdeu a primeira posição para a Chapecoense. Não deu nem para sentir o gostinho direito. Espera sentir isso no final do ano, né? Agora, teoricamente, lógico, queremos estar entre os primeiros. É lógico que é legal ser líder, mas é o que se vai ver, o que vai contar no final do ano, quem for os primeiros, quem ficar entre os primeiros. Mas tá bom, de 1 a 0 em 1 a 0 o Corinthians já é vice-líder do campeonato. E por aqui é unânime, não importa o placar. O importante são os... Três pontos. Não tem muito, acho que não é no Corinthians, qualquer time. Pode se esperar nos outros times e times grandes, pode se questionar, é 1 a 0, 1 a 0, mas a vitória dá tranquilidade, dá confiança, sempre que ganha dá confiança, aumenta a confiança. Até porque os números da temporada não mentem. O Corinthians, que perdeu apenas duas partidas no ano, já completou 16 jogos consecutivos de invencibilidade. Eu acho que tem números bem positivos, até o fato de... Eu não sabia, eu acho que a gente ficou de 32 jogos, ficou 17, 16 jogos sem tomar gol. Aqui é uma pressão constante, então nós temos que ter tranquilidade, humildade, de continuar trabalhando forte, dedicando para continuar cada dia melhor, vencendo e melhorando esses números. Regularidade, invencibilidade, vice-liderança e semana livre para trabalhar até o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, sábado contra o Santos na Arena. E se o assunto é clássico, os números também favorecem aquele que era o time considerado a quarta força do futebol paulista no início da temporada. Mas nós nunca achávamos que era a quarta força, a gente nunca, nem que achava que era melhor, a gente confiava apenas no nosso trabalho. E sempre pensava jogo a jogo, mas lógico, a gente não pode negar que ganhar clássico eleva a confiança, dá moral. Então temos um jogo bem difícil, tenho certeza que a nossa cidade vai estar lotada, a nossa torcida vai nos empurrar, vai ajudar, vai comparecer como sempre compareceu. O Timão, que já mostrou que de quarta força não tem nada, nem sabe o que é perder um clássico em 2017. Contra São Paulo, Santos e Palmeiras, são três vitórias e dois empates. Momento bom até para quem já é consagrado no clube. Ídolo da torcida, Cássio não descarta a possibilidade de terminar a carreira no Corinthians. Tenho um contrato até final de 19, se for da minha vontade hoje, lógico, eu pretendo ficar o máximo possível, não por metas para me achar o maior goleiro, porque eu já falei que, na minha opinião, o Ronaldo é o maior goleiro da história. Mas é sempre legal você ter objetivos e alcançar metas, ganhar títulos que você não conquistou, reconquistar outros que você já ganhou. Então, essa minha meta para agora é a minha meta, é isso. Enquanto o goleiro fica, Mendoza e Christian podem sair por empréstimo. Os dois jogadores estão na mira do Jorge Wilsterman, clube boliviano classificado às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Está aí, Chicão, Corinthians e Santos em Itaquera. Corinthians tem a chance de conquistar os primeiros pontos em casa. Lembrando em consideração que... A primeira vitória. Primeira vitória, desculpa. Primeiro ponto conquistou. É, primeiro ponto conquistou diante da Chapecoense, empatando em um ao. Depois venceu dois jogos fora, mas tem a chance de conquistar a primeira vitória em casa contra o Santos. De novo, é aquele duelo de um bom ataque contra uma boa defesa. Por exemplo, a expectativa toda estava em cima de Palmeiras, de Santos, até mesmo do São Paulo, que tem um ataque fulminante. E o Corinthians, dos quatro, é o time que tem o pior ataque. Sempre vencendo por resultados magros, acho que três vezes no ano apenas fez mais de três gols. O que convenhamos é muito difícil o Corinthians chegar a fazer três. Mas também, dos quatro grandes de São Paulo, é o time que menos perdeu. Só duas derrotas. O Santos já perdeu sete, o Palmeiras perdeu sete, o São Paulo perdeu cinco. Então, sei lá, por essas e outras, eu considero o Corinthians favorito no Clássico de Sábado. É, o Corinthians é sempre favorito quando joga na sua casa, né? Em Itaquera, né? Em Itaquera. Tem aí mais de quase 70% de aproveitamento. Se bem que o Santos já venceu lá. O Palmeiras já venceu lá. Só o São Paulo. O que mais? Aquele time do Uruguai, o Guarani. É, o Guarani e Fluminense. Lá o Corinthians perdeu para o Santo André, para o Guarani, para o Fluminense, para o Santos e para o Palmeiras duas vezes. E para o Palmeiras duas vezes. Ah, e para o Figueirense na estreia. É, e o Figueirense na estreia. Quer dizer, não é um time imbatível lá. E já teve melhor de cima que esse, né? E já teve melhor de cima que esse. Mas, evidentemente, que é um clássico, o Santos precisa da vitória mais que o Corinthians. Hoje está numa situação boa, né? E mais, eu acredito que o Santos não está tão empenhado no Campeonato Brasileiro como está na Libertadores. A gente tem que levar isso em consideração. Isso serve para o Palmeiras também. Eu não sei se não se é falta de empenho, Chico. Não, serve, serve, serve. Eu acho que sim. Eu falei isso domingo no Mesa Redonda e repito. Já falei aqui, vou repetir até alguém me ouvir. Nenhum time no Brasil tem condições de disputar dois torneios em condições de vencer. Não tem. Você pode ganhar o regional enquanto você não disputa nada paralelo. Aí começou a disputar o regional ou a Copa do Brasil ou o sul-americano, você já começa, as perninhas já começam a bambear. Porque não tem condição. Nenhum clube brasileiro tem condição financeira de fazer dois times. Não tem. O Palmeiras contratou, contratou, contratou. Você vê bem, tem 16 caras para ser utilizado. Mas não tem dois times. Então, é complicado tudo isso. Então, os times que estão disputando o Campeonato Brasileiro agora, com chance de ganhar a Libertadores, que é o Santos, que é o Palmeiras, que eu acho que são os favoritos, o Atlético-Munismo. O Atlético, o Grêmio também. O Grêmio, mais ou menos. Eles estão mais preocupados com a Libertadores e não estão tão preocupados com o Campeonato Brasileiro. Então, agora é a hora do Corinthians tirar a vantagem. Porque a hora que esses caras voltaram para o Campeonato Brasileiro, é porque perderam a Libertadores. Então, só que agora é diferente, né? A Libertadores até o final do ano. Antes era só até o meio do ano. Mas não vão chegar todos no final do ano. Quem for cair, vai começar a se ligar no Campeonato Brasileiro. Então, vamos... Corinthians, ó. Sebo nas canelas agora. E aí